Você já parou para pensar que a prova do vestibular ou a prova do Enem sob um olhar biológico são competições? E dessa forma, sendo competições, energeticamente elas não são favoráveis nem a quem vence e nem a quem perde. Ela prejudica ambos. E eu explico para vocês nessa aula. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Galerinha, finalmente chegamos a uma aula muito legal. A aula sobre relações ecológicas. Ou seja, como os seres vivos se relacionam com outros seres vivos, sendo eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Sendo essas relações harmônicas ou desarmônicas. E esses são os primeiros conceitos que a gente tem que compreender para poder fazer um bom entendimento da aula. Então acompanha aqui comigo. Relações ecológicas são as maneiras múltiplas como os seres se relacionam com outros seres. E essas relações podem ser harmônicas quando elas não causam prejuízo a nenhum envolvido nessa relação. Cuidado! Harmonia não é quando os dois se prejudicam ou quando os dois se beneficiam. É quando ninguém tem prejuízo algum. Então relação harmônica pode ser de benefício mútuo, mais, mais, ou pode ser de benefício unidirecional, unilateral. Quando um se beneficia e para o outro essa relação é indiferente. A gente vai ver isso no final da nossa aula. A relação desarmônica é aquela em que a gente tem um indivíduo, pelo menos, nessa relação, tendo algum tipo de prejuízo. Muitas vezes esse prejuízo é a própria vida, muito desarmônica nesse sentido. Mas olha só, pode ser de benefício para um e prejuízo a outro. Pode ser de prejuízo a um e indiferente a outro. E pode ser como a competição, que eu já comentei com vocês, que a gente vai ter prejuízo mútuo. E eu explico para vocês na sequência o porquê disso. Aí nós temos relações, pessoal, que podem ser intraespecíficas ou interespecíficos. Específicas intraespecíficas entre seres da mesma espécie. Coloquei aqui para vocês. Em toda a nossa aula, nós vamos representar as relações intraespecíficas com o símbolo de igual. Espécies iguais. Então, sempre que tiver um igualzinho, é uma relação intraespecífica entre seres da mesma espécie. E quando tivermos o diferente, quer dizer que nós temos uma relação interespecífica entre seres de espécies diferentes. Muito bem. Diferente da maior parte, já que nós estamos falando de diferente, diferente da maior parte dos professores, eu gosto de trabalhar as relações ecológicas sobre uma ótica um pouco não usual. Normalmente, os professores falam, ah, primeiro vamos estudar as relações intraespecíficas, depois as interespecíficas. Ou primeiro vamos estudar as relações harmônicas, depois as desarmônicas. E eu não gosto de ver dessa forma as relações, porque eu acho que o que é mais importante dentro desse assunto é que você tem uma compreensão ampla da relação ecológica. E aí eu separo essas relações em situações de agrupamentos, em situações de recursos e situações unidirecionais ou unilaterais. Então, eu faço uma separação que não é muito usual nos materiais didáticos, mas você vai ver que ela se justifica. Faz bastante sentido a gente estudar dessa forma. Então, primeiro, vamos entender quais são as relações ecológicas que nós temos em função do agrupamento. Notem que nessas relações a gente não vai ter disputas de recursos, seja ele alimento, seja ele parceiro sexual, não existe a manipulação de alguma coisa. São seres que estão juntos por algum motivo. Agrupamentos. E o primeiro tipo de agrupamento que a gente estuda é a relação ecológica de colônia. O que é uma colônia, professor? É quando você tem um agrupamento físico entre seres da mesma espécie. É uma relação intraespecífica. Agrupamento físico, professor? Sim, existe união física. Por exemplo, colônias de bactérias. As bactérias ficam todas unidas umas às outras. Lembra lá das aulas de bactérias que a gente estudou? Streptococcus, Staphylococcus. São colônias bacterianas. Seres que estão grudados uns aos outros fisicamente. Muitas vezes você tem essas uniões físicas também com corais. Você tem uniões físicas com esponjas. São seres que estão grudadinhos uns aos outros. Mesmo sendo indivíduos diferentes, eles estão unidos. E aí eu quero que você lembre. É uma relação intraespecífica, símbolo de igual, e ela é de benefício mútuo a ambos envolvidos nesse processo. Ou entre todos os indivíduos envolvidos. E aí a gente tem, pessoal, dois tipos de colônias diferentes. A isomorfa e a heteromorfa. Esse radical morfa é relativo a formato. Então quando você tem seres, todos com o mesmo formato, com o mesmo aspecto, aspecto, normalmente sem uma divisão de trabalho, você tem uma colônia isomorfa. Todos os seres são iguais. E um bom exemplo são as colônias bacterianas. Aí a gente tem também as relações de colônia heteromorfa. Quando você tem seres diferentes. E um bom exemplo para isso é a caravela. A caravela não é um ser. Quando a gente estuda a caravela, a gente estuda ela lá no grupo dos quinidários. Normalmente o segundo filo que a gente vai estudar na zoologia. Só que a caravela, pessoal, ela não é um ser vivo. Ela é uma colônia de seres vivos. Existe um ser que é flutuante. E os outros que ficam voltados para baixo são pólipos que estão voltados à função de capturar alimento. Então um flutua. E os outros grudados a esse flutuante capturam o alimento. Então isso é uma colônia. Os seres estão todos grudados. E por estarem grudados, eles vão estar associados em uma relação ecológica. No caso, a colônia heteromorfa. Porque a gente tem um ser flutuante e pólipos capturadores de alimento associados a ele. E aí lembra, né? O exemplo ideal é a caravela. Aí nós temos um outro tipo de agrupamento nas relações ecológicas que são muito importantes, que é as sociedades. As sociedades como essas que a gente vive. Você vive numa sociedade, eu vivo em outra sociedade. Nas sociedades, a gente também tem seres da mesma espécie. Existe benefício mútuo, por isso a simbologia é mais, mais. Eu me beneficio, você se beneficia também. Só que aqui os seres não estão unidos fisicamente, não estão grudados. E existe uma forte divisão de tarefas dentro da sociedade. Vamos pegar, por exemplo, a sociedade humana. Existe o professor, existe o estudante, existe o dentista, existe um cobrador, existe um arquiteto, existe um engenheiro. Gente, cada um com uma função diferente dentro dessa sociedade. E ela só funciona de maneira equilibrada se cada um cumprir o seu papel dentro da sociedade. No mundo biológico não humano, as principais sociedades lembradas são as dos insetos sociais. Lembra das abelhas, lembra das formigas. Em abelhas, por exemplo, a gente tem castas diferentes. Tem a rainha, tem os angões e tem vários tipos de operárias diferentes. Todas são chamadas de operárias, mas algumas cuidam de limpeza, outras de defesa, outras vão ficar alimentando larvas, outras vão cuidar da rainha, outras vão construir a colmeia. Então a gente tem uma forte divisão de tarefas, os seres não estão unidos fisicamente, formando uma sociedade. Lembra das formigas também, cupins, também formam sociedades. Algumas matilhas de lobos também têm diferenças de funções, de tarefas lá dentro. Tudo isso se enquadra na relação ecológica chamada de sociedade, uma relação intraespecífica e mais mais. Depois nós temos uma relação que é interespecífica, que é muito importante, muito cobrada em vestibulares, que é o mutualismo. O mutualismo, pessoal, é quando espécies diferentes realizam ajuda mútua. Daí o nome, mutualismo. É uma relação interespecífica mais mais. E aí eu quero que você dê uma observada em uma coisa que muitas vezes não é trazida a vocês. Normalmente, no ensino médio, a gente vai estudar protocooperação e mutualismo como duas relações ecológicas diferentes. A gente costuma dizer que o mutualismo é de caráter obrigatório e costuma dizer que a protocooperação, que também é uma relação ecológica entre espécies diferentes de ajuda mútua, ela é uma relação de não obrigatoriedade, ou seja, um ser consegue viver sem o outro. Atualmente, em todos os materiais de ecologia, de ensino superior, e inclusive em alguns materiais de ensino médio novos, a gente não tem mais o termo protocooperação aparecendo. Aquilo que a gente antigamente chamava de protocooperação, hoje é chamado de mutualismo optativo. Guarda isso que é uma coisa importante. Vestibulares como a Federal do Paraná já não trouxeram em questões o termo protocooperação. Mesmo estando lá, um enunciado evidenciando uma protocooperação, nas alternativas a resposta estava mutualismo. Por quê? Porque é um mutualismo optativo. Seres se ajudam mutuamente, são espécies diferentes, mas essa relação pode ou não acontecer. Na protocooperação, no mutualismo optativo, um ser não depende obrigatoriamente do outro para poder sobreviver. Que exemplos, professor, você pode nos dar de mutualismo optativo, ou também chamado antigamente de protocooperação? A relação da garça com o boi. A garça e o boi, professor? A garça vaqueira é um animalzinho que come carrapatos, que ficam no couro do boi. Presta atenção, o boi está sendo ajudado nesse sentido, está tendo um parasita sendo eliminado do seu corpo. E a garça, obviamente, tem uma alimentação muito fácil sobre a pele do boi. Então, para a garça é legal, mas para o boi é legal, mas também. Agora, garças conseguem viver sem bois? Óbvio. Bois conseguem viver sem garças? Óbvio também. Então, uma relação optativa, mutualismo optativo, chamado antigamente de protocooperação. Outra relação bem legal acontece com aquele crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo come grandes quantidades de carne, às vezes engole carcaças inteiras, e entre os seus dentes fica muito material de alimento, de resíduo que pode fermentar e pode trazer problema à sua saúde bucal. E aí ele abre a boca, ao sol, fica lá paradão com a boca aberta, e nisso um passarinho entra na boca do crocodilo e começa a comer as carninhas entre os dentes do crocodilo. Para o pássaro, é ótimo. Ele tem um alimento farto lá na boca do crocodilo, mais para ele. Para o crocodilo também, que vai ter a higienização da sua boca, mais para o crocodilo. O crocodilo não come o passarinho palito, ele se utiliza do passarinho palito numa relação mutualística optativa. O crocodilo consegue viver também sem o passarinho, o passarinho tem outras fontes de alimento que não a carne que está na boca do crocodilo. Então, um vive até consideravelmente bem sem o outro. Aí nós temos relações obrigatórias em que um ser depende obrigatoriamente do outro para poder sobreviver. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Cupins. A pessoa, cupim é um exemplo de sociedade. Calma. E essa é uma das relações que ele estabelece, mas existem outras. Um cupim se alimenta basicamente de celulose. Celulose que ele encontra nas madeiras. Só que tem um detalhe, o cupim não consegue digerir a celulose. Ele se alimenta dela, mas não digere. Quem digere a celulose, a principal fonte de alimento do cupim, são protozoários que ficam lá no intestino e no estômago do cupim. Então, se o cupim não tiver o protozoário com ele lá dentro, ele vai se alimentar da celulose e não vai conseguir digerir e vai ter problemas sérios de alimentação. Se o protozoário não tiver o cupim favorecendo a entrada de celulose para ele, protozoário, sobreviver lá dentro do intestino, também não vai conseguir se tornar viável a vida desse protozoário. Então, uma relação de obrigatoriedade. É um mutualismo obrigatório. O cupim junto com o protozoário. A mesma coisa acontece com animais ruminantes. É o caso da vaca, do boi. Eles têm lá no estômago deles bactérias fermentadoras, bactérias que degradam a celulose, protozoários que degradam a celulose e o boi não consegue viver sem esses seres lá no seu estômago compartimentalizado. Assim como as bactérias não viveriam fora do boi. Elas estão acostumadas com aquele tipo de ambiente, acondicionadas àquele tipo de ambiente. É uma relação mutualística obrigatória. Agora, os exemplos que mais caem nos vestibulares são de líquens e de micorrisas. O líquen, inclusive, muitas vezes, para alguns autores, é tratado como um mutualismo nem optativo nem obrigatório. Um mutualismo simbiótico em que essa relação é tão estreita entre os seres que formam o líquen que eles chegam a ser considerados um organismo à parte. Para quem não lembra, o líquen é uma associação entre alga e fungo. A gente estudou lá nas aulas de fungos. Quando esses seres formam o líquen, eles formam uma terceira coisa que nem é nem alga nem fungo. É algo além disso. É uma simbiose. É algo que está junto. Essa relação é obrigatória. Os fungos líquenizantes só sobrevivem com algas e essas algas fora da água só sobrevivem junto com o fungo. A mesma coisa acontece com micorrisas. Micorrisas são associações fúngicas com raízes de plantas. Sem as micorrisas, as plantas não conseguem absorver nutrientes, não favorecem a absorção de água e os fungos dependem de nutrientes providos pela planta para poder se desenvolver. Então é uma relação também obrigatória, um tipo de mutualismo. Aí para a gente finalizar a parte de agrupamentos, as reuniões ou bandos, que muitas vezes não aparecem nos materiais didáticos, mas cabe sim aqui colocar para vocês. O que é uma reunião ou um bando? São agrupamentos temporários. Quando os seres se agrupam e depois, por um motivo qualquer, eles não se agrupam mais, eles se liberam dos parceiros. reuniões ou bandos são agrupamentos temporários e a gente vê muito bem esse tipo de relação ecológica em aves migratórias. Então você tem patos migrando ou sei lá, andorinhas migrando. Elas formam bandos, migram para algum local, reproduzem e se espalham no mundo. Depois elas precisam voltar para o local que é quente para se reproduzir de novo, formam bandos de novo, migram e depois desfazem o grupo. São agrupamentos temporários, normalmente com um objetivo específico. Assim que esse objetivo for estabelecido, o grupo se desfaz. É uma relação entre seres da mesma espécie, relação intra-específica, mais mais. Ou seja, existe benefício mútuo entre todos esses seres. Agora, vamos para cá. Relações envolvendo recursos. Recursos, por exemplo, recursos alimentares? Exatamente. Pode ser recurso alimentar, pode ser luz, no caso de uma planta, é um recurso importante para ela. Água é um recurso importante também. Parceiros reprodutivos é um recurso que às vezes está disponível, às vezes não está disponível no ambiente. O primeiro tipo de relação que eu gosto de falar a respeito de recursos é a predação. O que é uma predação? Predação é quando uma espécie se alimenta de um animal e provoca a morte dele. Olha só o que eu coloquei aqui. Uma espécie se alimenta de um animal. Professor, não é quando um animal come outro animal? Na maior parte das vezes sim, mas talvez você já deve estar pensando, pessoal, e a planta carnívora? Pois é, a planta carnívora pode fazer predação. Ela é uma espécie de planta, no caso, não necessariamente um animal precisa ser o predador e ele se alimenta de um outro animal. provocando a morte dele. Isso é importante. Na predação a gente provoca a morte. Quando o leão come a zebra, quando a onça come a capivara, quando o jacaré come um veado, a gente vai ter uma predação. É um ser comendo outro animal. São relações entre espécies diferentes, interespecíficas, onde um sai beneficiado, no caso, o predador, e outro sai prejudicado, no caso, a presa. E esse prejudicado é muito prejudicado, mesmo porque isso leva à morte. Claro, mas faz parte da dinâmica ecológica. Aí depois nós temos o recurso de herbivoria, a relação de recurso chamada herbivoria. A herbivoria é muito parecida com a predação. É quando um ser come outro ser, mas no caso, esse outro ser não é mais um animal, é uma planta. Então, seres herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, são os chamados consumidores primários dentro de uma cadeia alimentar. Então, ele está comendo outro ser, relação interespecífica, é bom para quem come, é prejudicial para quem é comido. Muitos autores vão defender que a herbivoria é uma espécie de parasitismo. Como assim, professor? O parasitismo, que eu coloquei aqui para vocês, é uma relação ecológica quando um ser se aproveita de partes de outro ser e normalmente não leva à morte desse outro ser porque tem nele o principal recurso que não está interessado na morte dele. Normalmente, e eu já falo do parasitismo para vocês, normalmente a herbivoria é tratada como algo à parte, alguns autores vão dizer que é um tipo de parasitismo. Então, por exemplo, quando uma capivara come lá um pastinho, ela está comendo partes de uma planta, ela está comendo regiões de uma planta que são palatáveis, mas não está comendo a planta como um todo. Inclusive, para a capivara não é legal comer a planta como um todo, porque se ela comer essa planta como um todo, essa planta vai morrer e ela não vai ter a planta para comer nos dias seguintes. Então, ela come um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho aqui, e essa planta à medida que vai crescendo vai gerando novos brotos que vão servir de alimento para ela no futuro. é uma forma mais ou menos de, digamos, manter o seu alimento, uma herbivoria. Beleza. Como que é o parasitismo? É quando o ser vive às custas de outro ser sem normalmente levar à morte. Ocorre entre espécies diferentes, relação inter-específica, é bom para quem é o parasita e não é legal para quem é o hospedeiro. E o exemplo principal que a gente tem são as doenças. E aí eu quero fazer uma separação aqui que eu não coloquei no quadro, mas eu quero que você anote. Existem dois tipos básicos de parasitismo. Aquele que é um ectoparasitismo e aquele que é um endoparasitismo. Ectoparasitismo é quando o parasita vive fora do corpo do parasitado, fora do corpo do hospedeiro. Por exemplo, um carrapato, ele é um ectoparasita. Ele não vive dentro do corpo do hospedeiro, e vive fora. Um piolho, uma pulga, uma sarna, tudo isso são ectoparasitas. Beleza? Existe também o endoparasita. Vírus que vivem dentro do nosso corpo são endoparasitas. Bactérias, protozoários, vermes. E olha que interessante, sem normalmente levar à morte. É claro que várias doenças vão levar à morte, mas normalmente elas debilitam o organismo de maneira muito gradual. Até porque, evolutivamente, vamos pensar qual é o interesse de uma lombriga matar o ser humano. Ele vive, a lombriga vive lá dentro do ser humano. Para que ela vai querer matar o ser humano? Então, evolutivamente, é bom que ela consiga recursos desse ser humano, mas não a ponto de debilitá-lo e provocar a morte, porque aí sim ela não vai ter um local para sobreviver e vai morrer junto. Então, é legal que a gente lembre, no parasitismo, normalmente a gente não vai levar à morte, assim como ocorre na herbivoria. Por isso que existem alguns autores que vão falar que a herbivoria é um tipo de parasitismo. Aí nós temos o canibalismo, que eu pulei. Canibalismo é quando um ser come outro ser da mesma espécie. Então, aqui nós temos uma relação de predação, só que dentro da mesma espécie. É bom para quem come e é prejudicial para quem é comido. Mas aí a gente tem que fazer uma observação. professor, exemplo de canibalismo se ele citou ali o louva-deus. A gente também tem a viúva negra como um bom exemplo de canibalismo. Agora, como que funciona isso? Após acasalar, a louva-deus fêmea come, decapita e come o louva-deus macho. Qual que é a grande sacada desse processo ecológico? Por que a fêmea mata o macho? Pois esse macho é um potencial parceiro reprodutivo dela que poderia reproduzir de novo no futuro. Por que a fêmea vai lá e decapita o macho e come esse macho? E por que o macho se submete a isso? Vamos pensar um pouquinho. Logo depois que ocorre a fecundação nesse tipo de inseto, louva-deus é um inseto, logo depois que ocorre a fecundação, a fêmea vai ter que gastar muita energia para o desenvolvimento dos seus ovos. muita energia mesmo. E normalmente para ela não precisar caçar, não precisar se desdobrar atrás de recursos, atrás de alimento, a última grande refeição que ela faz é a do macho. Então, ela copula com esse macho, come esse macho, adquire grandes quantidades de nutrientes sem ter que se esforçar para isso, sem ter que ir à luta diária de se alimentar e depois de se alimentar no macho ela fica em repouso. Ela se alimenta muito pouco, fazendo reservas energéticas para desenvolver os seus ovos. No aspecto ecológico direto, para o macho esse processo é ruim, ele está perdendo a sua vida. Mas se a gente for pensar em um processo evolutivo, para o macho também é bom. porque no momento que ele se doa na forma de alimento para a fêmea, ele garante que essa fêmea produza ovos com muito mais viabilidade, ou seja, a descendência desse macho que acabou de copular com a fêmea tem mais chance de sobreviver. Então, ele se doa em função da sua prole, em função dos seus filhos. Então, ecologicamente, de maneira direta é ruim para o macho. Ao longo de processos evolutivos, é legal para o macho também. relação de canibalismo. O mesmo acontece com a viúva negra, aquela famosa aranha que vai matar o macho após a cópula. Aí depois nós temos a relação de competição. Competição que foi o início da nossa aula, a abertura, a introdução desse momento pedagógico aqui. A competição, pessoal, é uma disputa por recursos. Independentemente de que recurso seja, podem ser duas plantas disputando a camada mais alta da floresta para pegar mais sol. Pode ser duas plantas competindo por nutrientes no solo. Podem ser dois animais disputando recurso alimentar, territorial, dois machos disputando uma mesma fêmea. Isso é competição. E notem, a competição dentre todas que a gente viu até agora é a única relação ecológica que pode ser tanto entre seres da mesma espécie quanto seres diferentes. Professor, e aí você colocou que a competição é menos menos. imagine, por exemplo, que eu tenho dois machos disputando uma fêmea para acasalar. Um macho vai vencer essa competição e o outro vai perder essa competição. Para aquele que venceu a relação não é legal? Para aquele que perdeu, beleza, a relação não foi muito boa, mas para aquele que venceu deveria ser mais. Por que é menos menos? Porque do ponto de vista energético os dois perderam energia. por mais que um vença essa competição as custas para vencer são energeticamente ruins. Ele gasta energia. Mas em que sentido? No sentido de que se não houvesse a competição ele gastaria bem menos energia. E aí voltamos ao exemplo do vestibular. Imagine se tivesse vagas nas universidades para todos os estudantes. Provavelmente, mas muito provavelmente você nem estaria assistindo essa aula. você não gastaria a sua energia estudando, você não gastaria a sua energia se dedicando, você não ia dormir mal por causa de vestibular, você não ia ter dor de cabeça por causa de vestibular, porque teria vaga para todo mundo. Então, por mais que você vá passar lá no vestibular e saia com um benefício em função disso, energeticamente foi prejudicial caso não houvesse a competição. Então, esse termo de comparação é caso não houvesse a competição. Guarda isso que é importante. Ela é prejudicial energeticamente a ambos os envolvidos. Competição, nem coloquei exemplos para vocês porque existem tantos exemplos na natureza que vocês podem criar com certeza qualquer um deles. Aí nós temos as relações unilaterais, aquelas que partem só de um organismo e que no outro não vão causar nem prejuízo e nem benefício. É indiferente a outro. Vamos lá, primeiro, comensalismo. Quando um ser se aproveita de restos alimentares de outros. Imagine, por exemplo, que eu estou comendo um pão aqui, aí caem os farelinhos aí no chão, aí vem uma formiga e junta e leva para ela. Para a formiga foi legal, ela tem um benefício em função dessa situação. para mim é indiferente. Se a formiga pegou o meu pão, se a formiga não pegou o meu pão, para mim não vai mudar nada. É uma relação mais zero entre eu, Guilherme, e a formiga, entre espécies diferentes, relação inter-específica. Agora, um exemplo bem legal do comensalismo é a rêmora e o tubarão. A rêmora se aproveita dos restos alimentares do tubarão. Ela está se aproveitando daquilo que o tubarão deixa passar. Ou seja, para o tubarão não vai fazer diferença. Mas para a rêmora é muito importante. É uma relação mais zero. Outra relação legal de comensalismo ocorre com hienas. As hienas são fortes competidoras quando elas percebem vantagem e possibilidade de vencer. Elas competem com os leões quando elas percebem vantagem numérica normalmente e a possibilidade de vencer. Aí elas são fortes competidoras. Agora, se as hienas percebem que os leões estão em maior grupo, se elas percebem que elas não têm chances competitivas com os leões, elas simplesmente esperam os leões se alimentar. Depois que os leões comeram as partes mais moles, mais nutritivas, as hienas vão lá com a sua dentição muito forte, quebram ossos, comem partes internas, partes menos nutritivas, que é aquilo que resta para elas. Se aproveitou de restos alimentares. Beleza? Aí nós temos o amensalismo. Amensalismo, pessoal, é quando um ser inibe o desenvolvimento do outro, mas sem ter necessariamente um benefício em função disso. Vou dar um exemplo bem legal de amensalismo para vocês. Os eucaliptos são árvores muitas vezes frondosas, gigantescas. E esses eucaliptos têm folhas e nessas folhas existem uma série de álcoois. O eucaliptol é um famoso álcool. compostos voláteis que às vezes inibe o desenvolvimento de plantas lá embaixo. Então, quando o eucalipto derruba as suas folhas no chão, os compostos oleaginosos, os álcoois que a gente tem nas folhas do eucalipto não permitem a grama se desenvolver. E aí, professor? E aí que tá? Para a grama é muito ruim. É uma relação menos, uma relação maléfica para elas. Mas para o eucalipto não faz diferença. Imagine um eucalipto que tenha 10, 15, 20 metros de altura. Qual que é a diferença que a grama lá embaixo vai fazer para ele? E para a gente fechar, o inquilinismo. Inquilinismo, pessoal, é uma relação em que um ser vive sobre outro sem trazer prejuízo a esse ser. E aí preste bastante atenção. Imagine uma samambaia vivendo em cima da árvore. A samambaia tá sugando nutrientes da árvore. Tá não. Ela é simplesmente um inquilino. Ela simplesmente vive em cima daquela árvore sem roubar nutrientes. É muito diferente, por exemplo, de um cipó-chumbo. O cipó-chumbo, pessoal, tem raízes que penetram nos vasos chilemáticos da planta e roubam nutrientes. O cipó-chumbo é um parasita. A samambaia, não. A orquídea, professor, é um parasita? Não, a orquídea é um inquilino. A orquídea não tem raízes que roubam nutrientes. A orquídea tem uma raiz-cintura que se enrola ao redor da árvore hospedeira, mas não causa nela nenhum prejuízo. A mesma coisa acontece com bromélias. E é diferente, por exemplo, de uma erva de passarinho. A erva de passarinho rouba nutrientes da árvore hospedeira, por isso ela é um parasita. No caso do inquilinismo, é um ser que vive sobre o outro. São espécies diferentes, é bom para quem vive e é indiferente para quem vai suportar esse ser em cima dele. Mas é bom por quê? Para que uma orquídea quer ficar em cima de uma árvore? Porque lá ela está mais bem protegida de predadores. Porque lá ela tem mais iluminação. Porque lá muitas vezes ela não vai ser destruída acidentalmente por um animal que passa caminhando e pisa em cima dela. Então para ela é muita vantagem estar sobre a árvore. Para a árvore em si não faz diferença nenhuma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que ela é bem longa, mas é um assunto muito importante especialmente para o Enem. Fica aí que eu tenho um recado final para você. Muito embora a competição do ponto de vista biológico traga prejuízos energéticos aos envolvidos, do ponto de vista humano a competição é essencial. A cada competição, a cada momento de vitória ou derrota você se constrói uma pessoa melhor. Pense nisso. Se você gostou dessa aula dê o seu like inscreva-se no canal e compartilhe ela com seus amigos. Isso é muito importante para a manutenção do nosso projeto e viabilidade dele. Um grande abraço e até a próxima.